Nós vamos fazer Lá maior Sei que a raiva bateu Mi maior Quando cê me viu bater na porta Faço os tênis menor Sei que tu corta a razão Ré maior E eu tô com a culpa dessa história E aí continua a mesma coisa Como é que eu termino e te peço pra voltar Como cê me aceita depois de voar Aí aqui cê vai fazer Fá sustenis menor Sei que nunca vai me perdoar Ré maior Mas só me deixa desabafar Mi maior E aí o repórter é continuar a mesma coisa Lá maior Mi maior Fá sustenis menor Não me bloqueia E Ré maior E o ritmo cê vai fazer o seguinte Duas batidas pra baixo Duas pra cima Seguidas de uma pra baixo Baixo cima Baixo cima Vem rápido E aí você vai fazer Mi maior A mesma coisa Duas pra baixo Duas pra cima Seguidas de uma pra baixo Baixo cima Baixo cima E aí continua Aí fica assim Sei que a raiva bateu Não me bloqueia 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 Pra quem eu vou ligar quando eu beber Quem vai ler? Quem vai ler? Quem vai ler? As merda que eu escrever? Me diz quem é Quem vai se tu me bloqueia Eu acho que não me bloqueia Não me bloqueia Não me bloqueia Eu acho que eu te amo